Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço meu feijão, no caso eu vou cozinhar. Aqui tem meio quilo de feijão e eu sempre deixo ele passar a noite dentro da água pra o grão ficar mais fechadinho assim e tirei os gases do feijão. Aí agora eu vou lavar pra gente colocar na panela pra cozinhar. Pra lavar eu sempre utilizo um escorredor, acho mais prático, eu coloco todo o feijão aqui dentro ó, eu tiro a água que ele passou a noite. E aí eu ponho em água corrente mesmo, tá vendo? E aí eu vou lavando pra ele ficar todo limpinho. Vou lavando. E aí quando eu vejo que ele tá todo limpinho, aí eu passo pra panela de pressão. Ó gente, aí eu já tô passando ele pra panela. Ó, achei o que? Uma pedra. E esse feijão ele foi escolhido, tá vendo? Ó. Não foi proposital, é uma pedra mesmo, ó. Tá vendo? Sempre quando lava no escorredor assim, ele aparece, fica assim essas casquinhas, essas... Aí ó, apareceu essa pedra. Tá vendo? E eu sempre escolho o feijão antes de colocar ele na água. Agora eu vou colocar a água na panela. Colocar a água. Colocar a água até cobrir o feijão. No caso, mais ou menos, ó, dois dedos. Tá vendo? Dois dedos acima do feijão. Gente, agora eu vou colocar um pouco de carne seca. Ela é bem salgada, então a gente já não coloca o sal, né? Então eu coloco. E aí, ó, só tampa a panela e liga o fogo, tá? Gente, agora, pra ligar o fogo e deixar ela pegar pressão, tá? Gente, ó, já desliguei e já saiu quase toda a pressão. É, depois que pegou pressão, eu deixei 3 minutos e já cozinhou, ó. Só o restinho e vamos bater agora. E eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei um pouquinho de açafrão. Só pra dar uma corzinha. Tá? Botei um pouquinho de açafrão. Pra dar essa corzinha. Ó, e ele já tá cozido. Tá? Agora vamos refogar. Gente, agora eu vou refogar. Vou pôr um pouco de azeite. Deixar esquentar. Depois do azeite bem quente, aí eu vou colocar um dente de alho. E aí eu vou deixar ele do ra. Vamos lá. Ó, já tá bem douradinho. Agora eu vou colocar o feijão. Deixa um pouquinho. Gente, ó, como o feijão tava bem quente, foi colocar e já levantar a fervura, ó. Você pode ver que o fogo tá bem, bem baixinho e eu vou baixar mais. Vou deixar ele no mínimo mesmo. Por quê? Porque eu quero que esse caldo, ele fique bem grossinho. Ó, ele tá bem... Quando a gente cozinha o feijão, ele fica assim, bem ralinho. Mas aí eu quero que ele fique bem grossinho. E pra ele ficar bem grossinho, a gente tem que deixar ele fervendo em temperatura menor que tem, né? No fogo mais baixo. E eu coloquei só a porção de hoje aqui, tá? O resto eu guardo, eu congelo. E aí, conforme eu vou tirando, eu vou refogando e fazendo isso. Geralmente eu coloco coentro. Mas eu não tenho hoje, então... Mas sempre eu faço esse mesmo processo e coloco coentro, tá? Ficou bom de sal, com a quantidade de carne, não precisou acrescentar mais nada. A única coisa que foi colocada aqui foi só que refogou o alho, tá? Mas não tem mais nada. Tudo da mesma forma. E o açafrão que eu tinha colocado só pra dar a corzinha, pra não ficar tão... E agora eu tampo e deixo ele aqui, fervendo em fogo baixo, pra ele engrossar o caldo. Gente, aí com o restante do feijão que sobrou, tá? Eu coloco ela em vasilhas separadas, assim, ó. Pra eu congelar essas porções. Pra não ficar tudo na geladeira embaixo. E não ficar com aquele gosto ruim. Pelo menos eu acho que feijão, ele todo, você tirando, deixando na geladeira ele todo. Eu acredito, eu acho, que modifica o sabor. Mas aí, né, cada um é cada um. E aí eu divido, nessas porções, assim, e congelo. Geralmente eu congelo de uma a duas. E sempre... Eu deixo uma porção embaixo. Pra outro dia. Mas aí... As duas vão pra o congelador. Gente, ó. Já passei ela pra esses recipientes menores, né? Ficou três porções. Uma vai ficar embaixo na geladeira, as outras duas vão pra o... Congelador. Vão ser congelada. E essas vasilhas, elas são próprias pra... É... Freezer e forno também. Elas vão pra o forno, tá? Elas são apropriadas pra receber o alimento, assim, quente. Então elas não liberam aquela substância que faz mal. E elas também tem esse fechamento, ó. Emborrachado, que veda. Tá vendo? Por isso que eu coloco o feijão ainda quente nelas. Porque elas são apropriadas. Tá? Mas se você não tiver uma vasilha que seja apropriada, deixa o feijão esfriar. E pode colocar em qualquer vasilha. Mas que o feijão, o alimento, qualquer que seja, esteja frio, tá? Pra não causar problemas aí, futuramente, na saúde. Gente, ó. É... Já tampei. E aí, também, outra dica. Eu só guardo aí, é... Essas vasilhinhas quando elas estão frias, tá? Temperatura ambiente. Aí sim, eu guardo. Por enquanto, elas ficam aqui em cima. É... Fora da geladeira pra esfriar. E, assim, pra mim isso funciona porque eu trabalho fora. Então, praticamente, isso aqui é a porção do jantar. Ou a porção do almoço, quando a gente tá em casa. Por isso que eu congelo. Porque aí ele demora mais tempo. A gente não vai comer ele todos os dias. Tá entendendo? Tem dia que a gente não come. E aí vai passando mais tempo na geladeira. Por isso que eu uso esse método. Eu congelo, tá? E aí, pode parecer que tem pouquinho, assim. As porções são pouquinhas e que, tipo... Talvez eu terminaria amanhã, mas não. Não porque a gente tá no trabalho e não se alimenta em casa. Então, por esse motivo, eu deixo dessa forma. Tá? Ó, gente. O caldo já deu uma... Corpada mais, tá vendo? Pra mim já está bom assim. Mas... É... Se você quiser mais consistente. Porque quando ele esfria, ele dá uma... Encorpada mais, né? Mas ele já tá bem, ó. Ó. É... Pra mim já tá bom assim. Tá bom? Mas se você quiser mais encorpado, é só deixar ele em fogo baixo. Da mesma forma que tava. Que ele vai encorpando o caldo. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.